Olá, queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade aos estudos nos capítulos da Confissão de Fé. E hoje chegamos ao capítulo 30 da Confissão de Fé, falando sobre as censuras eclesiásticas. E convido você a pegar sua Bíblia, deixá-la aí próxima de você. Nós vamos ler alguns textos e eu gostaria que você acompanhasse conosco esses textos para saber o que as Escrituras falam sobre a disciplina eclesiástica, a disciplina cristã, a disciplina na igreja. Vamos orar antes para a gente começar e logo em seguida nós entraremos no nosso estudo. Pai bendito, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos ao Senhor pedindo sabedoria, o Senhor que é o Deus de toda sabedoria, o Deus de todo conhecimento. Pedimos ao Senhor que com a iluminação do Teu Santo Espírito, o Senhor venha, ó Deus, nos edificar, venha nos instruir na Sua Santa Palavra, de acordo, Deus, com aquilo que o Senhor quer nos ensinar através deste assunto, sobre a disciplina. Nós sabemos, ó Pai, que este assunto é bíblico e sabemos que o Senhor nos disciplina. E aqui queremos aprender, segundo a Tua Palavra, como que funciona isso na vida cristã. Ensina-nos, ó Pai, segundo as Escrituras Sagradas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Hebreus, capítulo 12, verso 11, é o nosso texto base. Hebreus 12, 11. Esse texto diz assim. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Queridos, é de extrema importância estudarmos sobre a disciplina na igreja. Por que que é de extrema importância? Porque ela, juntamente com a ministração fiel das Escrituras Sagradas, e também com a administração correta dos sacramentos, essas três coisas compõem as marcas de uma verdadeira igreja. Então, as marcas de uma verdadeira igreja são a ministração fiel das Escrituras, a administração correta dos sacramentos, e a prática, o exercício da disciplina eclesiástica. Então, faz-se necessário entendermos o que as Escrituras Sagradas falam sobre a disciplina na igreja. Já estudamos no início sobre as Escrituras, é um dos primeiros capítulos da Confissão de Fé, fala sobre as Escrituras. E depois que nós estudamos as Escrituras, claro, as Escrituras é a base de todos os nossos estudos decorrentes. Sobre as Escrituras, sobre o ser de Deus, sobre a justificação, adoção, santificação, trindade, tudo o que nós estudamos até agora, estudamos com base nas Escrituras Sagradas. Depois, nós falamos sobre os sacramentos, agora recentemente. Nosso irmão seminarista Luciano falou sobre o batismo, semana passada nós falamos sobre a ceia do Senhor, e falamos sempre ensinando a forma correta como o Senhor Jesus instituiu, e assim também fazemos na igreja do Senhor. E agora, claro, não podemos nos furtar de estudar e de ensinar sobre esta marca da verdadeira igreja também. Para muitos, queridos, a disciplina eclesiástica, ela é humilhante, e dizem que ela caracteriza falta de amor. Talvez, dependendo de como está sendo exercitada a disciplina, pode parecer mesmo para algumas pessoas. Eu não sei como é que funciona nas outras igrejas, eu não sei como é que está acontecendo. Mas eu posso garantir, pelas Escrituras Sagradas, que o exercício da disciplina não é falta de amor. Pelo contrário, é justamente porque amamos que disciplinamos. Você que é pai, você que é mãe, você sabe disso. Quando você disciplina o seu filho, você o faz, ainda que sentindo um aperto no coração, faz sabendo que aquilo é proveitoso para o seu filho. Assim também, no texto aqui mesmo de Hebreus capítulo 12, um pouco antes, o verso de número 6 diz, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. E o verso 7 continua, e para a disciplina que perseverais, Deus os trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige. Então, meus amados irmãos e amadas irmãs, é claro que a disciplina não caracteriza a falta de amor. Não é para humilhar ninguém. Ela pode ser humilhante no sentido de que a própria pessoa possa ficar com vergonha do próprio pecado que ela cometeu. Mas não por causa da disciplina que ela está recebendo. Se ela tiver que ficar com vergonha de alguma coisa, seja do pecado que ela cometeu. Quando nós estudamos as escrituras sagradas e vimos que a disciplina é administrada aos que amamos e àqueles que nós queremos que sejam corrigidos para que somem conosco novamente, para que eles se reconciliem com Deus, para que eles entendam o seu pecado e se arrependam dos seus pecados. Isso traz, como diz aqui o verso 11 do capítulo 12, como nós lemos, traz fruto de justiça. Traz fruto de justiça. Além disso, queridos, se a igreja não exercita a disciplina, se há falta de disciplina na igreja, isso é uma desonra a Cristo. Isso é uma desonra, porque nós estamos desobedecendo a palavra dEle. A palavra dEle nos ensina a praticar a disciplina. E nós não podemos ser coniventes com o pecado. Porque se nós somos coniventes com o pecado, isso pode gerar escândalo para o Evangelho de Jesus Cristo. E se gerar escândalo para o Evangelho de Jesus Cristo, isso entra na conta da igreja. Entra na conta da igreja. Sendo assim, meus queridos, vamos ver o que diz as sessões e o que nós podemos aprender sobre as censuras eclesiásticas. Primeira sessão diz assim. O Senhor Jesus, como rei e cabeça da sua igreja, nela instituiu um governo nas mãos dos oficiais dela. Governo distinto da magistratura civil. O que nós aprendemos aqui? Primeiro, independente do sistema de governo da igreja, seja o representativo como é na igreja presbiteriana, seja o congregacional, seja o episcopal, ou qualquer outro tipo de sistema de governo de alguma igreja, devemos ter sempre em mente que a igreja é teocrática. O que isso significa? Jesus é o rei da igreja. Jesus é o rei da igreja. Por isso que a primeira sessão já começa. O Senhor Jesus, como rei e cabeça da sua igreja. Então a igreja, o governo da igreja é teocrático. A autoridade exercida pela igreja e pela liderança da igreja, não vem de si mesmo. Não sou eu como pastor que falo que tem que acontecer desse jeito, que vai ser desse jeito e disciplinar desse jeito. Não, nós não fazemos desse jeito. Nós fazemos conforme o próprio Senhor Jesus, o cabeça da igreja, nos diz. E exercemos a disciplina conforme a palavra dele. A autoridade da igreja, a autoridade da liderança da igreja, no nosso caso o conselho da igreja, não vem de nós mesmos. Não é por causa que a igreja nos escolheu simplesmente como representantes. Claro que isso é a forma de governo da igreja. Claro, como liderança nós devemos exercer a disciplina. Observar, julgar, caso a caso. Mas essa autoridade é dada pelo próprio Deus. Não é de nós mesmos e muito menos da igreja. Não vem de nós mesmos. A igreja e a sua liderança precisa cuidar para que a vontade de Cristo seja manifestada e testemunhada. E isso, queridos, não somente aos membros, mas também à comunidade. Meus queridos, a coisa mais difícil para alguém, para um verdadeiro cristão, é se ele for falar do evangelho para alguma pessoa, e ele chega e fala assim, olha, Jesus e tal, e expõe o evangelho para aquela pessoa, que Jesus, sobre o pecado dela, sobre a vinda do Senhor Jesus, que só em Jesus há salvação, e que ela precisa se arrepender dos seus pecados. E aí, logo em seguida, a pessoa fala assim, e qual é a igreja que você frequenta? Ah, a igreja tal. Ah, lá. A de fulano de tal? A de fulana de tal? É, é sim. Ah, se é para ser crente daquele jeito, eu prefiro não ser. Meus queridos, isso dói. Não é só para a liderança, para qualquer pessoa da liderança, não. Para qualquer cristão verdadeiro, que ama a igreja do Senhor Jesus. Isso dói. Então, meus amados irmãos, nós precisamos ser testemunhas, e quando nós disciplinamos alguém, nós mostramos a igreja e a comunidade que há. A palavra do Senhor exerce, sim, disciplina sobre os seus. No entanto, queridos, essa liderança, ainda que a autoridade não venha dela mesma, ela deve ser obedecida, respeitada e respeitada. A igreja deve obedecer e respeitar aqueles que exercem essa obra. É isso que a palavra do Senhor nos diz, queridos. Vamos lá em 1 Tessalonicenses 5, verso 12. 1 Tessalonicenses 5, 12, que diz, Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração. Por causa de quê? Por causa do seu cargo? Não, não é por causa do título que recebe? Não, não é por causa disso. Por causa do trabalho que realizam. Por causa do trabalho que realizam. Então, meus amados irmãos, na igreja presbiteriana nós temos o sistema de governo representativo, onde a igreja escolhe os seus representantes, seus presbíteros, seus diáconos. E assim, há esses homens que a própria igreja escolhe para representá-los, a igreja precisa respeitá-los, a igreja precisa obedecê-los, enquanto eles forem fiéis às Sagradas Escrituras. Entenda isso? Segunda coisa que nós aprendemos aqui. Nós aprendemos também que o cristão está sob dois governos. Nós vemos aqui no finalzinho da primeira sessão dizendo, governo distinto da magistratura civil. Sim, o governo eclesiástico e o governo civil são duas coisas distintas. Eles são distintos no que diz respeito a funções. Em sua grande maioria, essas funções não têm interferência uma na outra. O que significa isso? A igreja não compete à igreja interferir no que diz respeito à escolha do representante civil. Nós não estamos aqui, eu como pastor, reverendo o Fábio, demais presbíteros, nós não chegamos aqui e falamos assim, vota no candidato tal porque ele é cristão, vota no candidato tal porque... Não. A gente pode ter a nossa opinião, mas a igreja não é onde a gente influencia a igreja a votar em fulano de tal ou fulano de tal. A igreja, nós entendemos que a igreja não interfere nessas questões políticas, ainda que como cidadão, sim, nós temos a nossa opinião de votar sim e assim. Claro que nós devemos sempre também observar candidatos que, ainda que não sejam cristãos, devemos olhar a postura dele no que diz respeito às melhorias da nossa nação, sem ferir os princípios bíblicos. Se algum candidato está ferindo os princípios bíblicos, é claro que nós precisamos observar essas coisas também. Mas não é a igreja de aqui de púlpito, a liderança, que faz essa função. Assim como também, como a igreja não escolhe o representante civil, vamos dizer assim, da nação, o governo civil também não deve interferir no que diz respeito às doutrinas eclasiásticas. Então, assim como nós não interferimos nas decisões da nação em si, quanto à escolha dos seus representantes e quanto às demais situações do governo civil, o governo civil também não deve interferir naquilo que é peculiar às doutrinas eclesiásticas. Não deve interferir. Entretanto, queridos, nós devemos entender que a igreja, como qualquer outra instituição, ela deve obedecer ao magistrado civil naquilo que não fira os nossos princípios bíblicos, não fira os nossos princípios de liberdade cúltica, não fira naquilo que nós sabemos que pode ferir os nossos princípios no que diz respeito à obediência a Deus. Então, se a magistratura civil fizer alguma lei do qual a igreja, pela palavra de Deus, entenda que aquilo é desobediência a Deus, a igreja não tem como obedecê-la. No entanto, nas demais coisas, não interferindo naquilo que nós adoramos a Deus e obedecemos a Deus, devemos, sim, obedecer à magistratura civil. Segunda sessão. Já falamos sobre isso até em outro estudo também. Se você quiser, depois pode procurar aí no canal sobre, quando nós falamos sobre a magistratura civil. Sessão número 2. A esses oficiais estão entregues as chaves do reino do céu. Em virtude disso, eles têm respectivamente o poder de reter ou remitir pecados. Não é redimir, é remitir pecados. Fechar este reino a impenitentes, tanto pela palavra como pelas censuras. A abri-lo aos pecadores penitentes, pelo ministério do evangelho e pela absolvição das censuras, quando as circunstâncias o exigirem. Então, o que nós aprendemos aqui? Duas coisas muito importantes. Primeiro, aprendemos aqui a extensão do poder conferido à igreja. Primeiro, a extensão do poder conferido à igreja por meio da sua liderança. Todo o poder da igreja deve ser exercido pelos oficiais que foram escolhidos pela igreja. No caso aqui, especificamente, os presbíteros. Como concílio, como conselho da igreja, eles que têm esse poder conferido para exercer a disciplina. Mas ela tem que ser de que maneira? Ela tem que ser de uma maneira ordeira. Através desses oficiais, a fim de conduzir e decidir, conforme a escritura, as questões doutrinárias. Conforme as escrituras, não é, é porque eu acho isso, ah, porque eu tenho já uma rixa pessoal com fulano de tal, então agora eu vou massacrá-lo, vou humilhá-lo, ou eu sou amiguinho do fulano, então vamos passar a mão na cabeça do pecado dele. Não é isso. Devemos fazer conforme as escrituras. Se eu tenho uma relação de amizade muito íntima com essa pessoa, isso não deve interferir no julgamento. Se eu, se é uma pessoa que eu não tenho tanta intimidade assim, então tanto faz quanto fez, não é assim. As escrituras nos falam que nós devemos decidir e conduzir conforme as escrituras. As questões litúrgicas, não somente as questões doutrinárias, mas também as questões litúrgicas e as questões de membresia. Ou seja, o conselho tem o dever de admitir os que julgarem aptos. Toda vez que vocês vêm aqui a gente recebendo pessoas, como aconteceu agora, alguns domingos atrás, pelo batismo e profissão de fé. A primeira coisa que nós falamos é que esses irmãos passaram pelo conselho e se encontraram aptos pelo conselho a receber o sacramento do batismo, a serem recebidos por profissão de fé. Então, o conselho da igreja tem essa autoridade de admitir os que julgarem aptos e também de excluir da comunhão aqueles que assim for necessário. Vamos lá em Mateus capítulo 16, verso 19. Mateus 16, verso 19. Diz assim, Darte-ei as chaves do reino e dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Aí nós entramos na segunda lição que aprendemos aqui. O que quer dizer este, vamos dizer aqui, poder das chaves. Não quer dizer, queridos, que a igreja vai perdoar pecado de alguém. Não é isso. Não é que a igreja tenha o poder de absolver o pecado de alguém. Não é. Não é isso. Mas quer dizer que a igreja não tem esse poder de perdoar pecado algum. Porque isso é atributo de Deus. É atributo de Deus. Deus é o Deus perdoador. Claro que nós também perdoamos. Não é porque, ah, só Deus perdoa. Não. Nós também perdoamos. Mas aquele que tem o poder de redimir a pessoa, de purificar a pessoa, de ver o arrependimento da pessoa, e retirar o seu pecado e perdoá-la do seu pecado, esse é só Deus. Ele não nos deu, queridos, o direito de discriminar os bons dos maus. Deus não nos deu esse direito. A igreja nunca foi, a igreja, né, a nós como igreja do Senhor, nunca foi dado o poder de mandar ninguém para o inferno ou para o céu. Mas quando Cristo disse que as chaves do reino estariam sob o poder da igreja, é no sentido ministerial, no sentido declarativo. É nesse sentido. Ou seja, a igreja deve ensinar o que é certo e o que é errado. E disciplinar aqueles que agirem de forma vexatória ao nome de Cristo. Se há alguém que sabe o que é certo, a igreja, por isso, as três marcas da igreja. Administração fiel das escrituras sagradas. Correta administração dos sacramentos. E a disciplina eclesiástica. Se aqui há a correta administração dos sacramentos. Se aqui há fiel ministração da palavra de Deus. A pessoa tem sido fielmente ensinada, segundo aquilo que a palavra realmente diz. E ela, ainda sabendo o que é certo e o que é errado, segundo as escrituras. Ela comete algo, um ato vexatório ao nome de Cristo. Traz escândalo para a igreja de Cristo. E principalmente ao nome de Cristo. Sim, ela deve ser disciplinada. Mas mesmo tendo o dever de excluir do rol de membros. Isso voltando aqui para o dever da igreja. Ainda que nós possamos fazer isso, excluir alguém do rol de membros. Alguém que é rebelde. Alguém que tem sido contumaz na sua rebeldia. Porque ela, a igreja, jamais, jamais, pode determinar o destino eterno de alguém. Nós não podemos determinar o destino eterno de ninguém. Ou seja, ainda que, por causa do pecado de alguém que tem sido exertado, tem sido admoestado, tem sido afastado da comunhão e ainda continua no seu pecado. E chegou ao ponto de exclusão, como nós vamos ver mais para frente. Chegou ao ponto de exclusão. Ainda assim, ah, mas agora ela está fora da igreja, agora ela está no inferno. Não. Não. Deus ainda pode tocar no coração dela, ela se arrepender dos seus pecados e ela voltar para os caminhos do Senhor. Ainda pode. E é o que nós queremos. Na realidade, a disciplina é para que isso aconteça. Para tentar abrir os olhos dela, para ela ver o tamanho do erro dela. Então, lembre-se disso. Vamos ler aqui o texto de 2 Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 2, do verso 6 ao verso de número 8. Diz assim, vou ler o 5 também. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo, que confirmeis para com ele o vosso amor. Está vendo, queridos? A pessoa está sendo disciplinada, ela vai receber uma punição por causa do seu pecado, porque ela causou tristeza a alguém. No entanto, aqui Paulo está falando, olha, mas você é igreja, perdoa a pessoa, procura a pessoa, perdoa ela e procura mostrar a ela amor. O ato da igreja com o faltoso não é para humilhá-lo e, muito menos, para afastá-lo de todas as pessoas. Não! É uma atitude de amor para que ele possa cair em si e ver o tamanho do seu pecado. Queridos, terceira sessão. As censuras eclesiásticas são necessárias para chamar e ganhar para Cristo. O que eu acabei de falar vai ser falado aqui. Para chamar e ganhar para Cristo os irmãos ofensores, para impedir que outros pratiquem ofensas semelhantes, para purgar o velho fermento, que poderia corromper a massa inteira, para vindicar a honra de Cristo e a santa profissão do Evangelho, e para evitar a ira de Deus, a qual, com justiça, poderia cair sobre a igreja, se ela permitisse que o pacto divino e os selos dele fossem profanados por ofensores notórios e obstinados. O que nós aprendemos aqui, queridos? Primeiro, nós observamos que o propósito da disciplina, como nós já dissemos, ao contrário do que muitos pensam, que a disciplina é falta de amor, que a disciplina é humilhante, é vexatória, nós vamos ver aqui que a própria escritura é que nos ensina a finalidade e a necessidade do exercício da disciplina. Então, meus queridos, vejamos aqui quais são os propósitos da disciplina. Primeiro, do qual nós vimos aqui na sessão, é recuperar o irmão faltoso. Recuperar o irmão faltoso. Aqui, a sessão diz assim, as censuras eclesiásticas são necessárias para chamar e para ganhar para Cristo os irmãos ofensores. Os irmãos ofensores. Então, é para recuperar o irmão. Toda disciplina tem um fim proveitoso. Vamos ler novamente o nosso texto base, agora estendendo um pouquinho mais, nos versos, até o verso de número 11, até o verso de número 13, perdão. Hebreus 12, do 11 ao verso de número 13, diz assim, já lemos o 11, e vou ler de novo. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Observe agora, por isso, restabelecei, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trópicos. Entenda que exerceu a disciplina, agora vamos ajudar o nosso irmão a se reerguer. E fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Esse é o propósito da disciplina. Que o irmão faltoso seja recuperado, seja curado, seja restabelecido, seja reconciliado. Esse é o primeiro propósito. O segundo propósito que nós vemos, servir de exemplo para os outros. Para que outros não cometam pecados também, que venham trazer vexame ao nome do Senhor Jesus. Queridos, eu gostaria de, antes de falar dessa situação, observe o que diz o Salmo de número 69. Verso de número 6, diz assim, Observe como que o salmista aqui, ele está pedindo a Deus, que Deus não permita que ele venha a ser escândalo para os outros. Para que ele venha a ser motivo de vexame para o nome de Deus. É justamente isso, queridos. Quando nós disciplinamos alguém, nós aqui estamos fazendo isso de uma forma didática, para que outros irmãos percebam que aqui é exercida a disciplina, e que isso venha a inibir no coração da pessoa, o desejo de praticar o pecado também. Então, esse serviço de exemplo, quando disciplinamos alguém, ele serve tanto de uma forma didática para aquela pessoa que cometeu a falta, que cometeu o pecado, e ele está recebendo a falta, assim como também para os demais irmãos. Assim como também para os demais irmãos. Vamos lá em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 20. E aí, às vezes, as pessoas podem falar assim, Ai, estou falando que isso é humilhante? Estou falando que isso é vexatório? Na frente de todo mundo, ficar expondo a pessoa porque ela cometeu o pecado, não sei o quê. Vamos ver o que as Escrituras dizem, queridos. Vamos para as Escrituras. Não é ela, não é a nossa regra de fé e prática? Não é ela que nos ensina o que devemos fazer? Então, vamos fazer conforme ela diz. Então, em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 20, diz assim, Quanto aos que vivem no pecado, Quanto aos que vivem no pecado, quanto àqueles que estão cometendo falta, já foi admoestado, já foi, já recebeu uma outra punição, e ainda continua, ainda, deliberadamente, pecando, desobedecendo. Observe o que diz. Repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Repreende-os na presença de todos, para que os demais temam. Sabe quando aconteceu uma situação dessa aqui? Lá com Ananias e Safira. Aquele casal que fez uma... Vendeu um campo, fez um acordo entre eles, de entregar uma parte, mas dizendo que tinha entregado tudo. E aí, chega lá, chega um e entrega. Você entregou tudo? O Espírito Santo já tinha falado com os apóstolos. Ele disse, entreguei tudo. Olha, você não precisava fazer isso. Era só você entregar a parte, o campo pertencia a você, você não precisava ter entregado tudo, mas porque você mentiu, então, vai morrer. E morreu. Depois veio Safira e aconteceu a mesma situação, porque ela permaneceu na mentira. E morreu também. Sabe o que aconteceu logo em seguida? Quando o povo ficou sabendo o que aconteceu com Ananias e Safira? Diz o texto. Se você for lá em Atos capítulo 5, você vai ver isso. Que veio temor sobre o povo. Veio temor sobre o povo. Ou seja, se alguém também estava pensando em vender um campo e dizer que estava entregando tudo, começou a pensar cinco vezes. Não foi nem só duas, não. Começou a pensar cinco vezes antes de fazer isso. Depois que ficou sabendo o que aconteceu com Ananias e Safira. Então, queridos, entenda que é necessário esse serviço de exemplo para que outros não venham a ser tentados a cometer a falta, achando que não está de boa. Ah, o fulano fez aí, não aconteceu nada, então também não vou... Se eu fizer também, não vai acontecer nada comigo. Serve de vexame. Para o nome do Senhor Jesus. Em terceiro lugar, pureza da igreja. Nós vimos aqui no finalzinho aqui da sessão, quando fala assim, para purgar o velho fermento que poderia corromper a massa inteira, para vindicar a honra de Cristo e a santa profissão do Evangelho e para evitar a ira de Deus, a qual com justiça poderia cair sobre a igreja. Sobre a igreja, em que sentido? Se ela não exercer e deixar a disciplina e deixar o nome dele ser profanado. Vem a ira de Deus sobre a igreja. Então, na recuperação do nosso irmão, na recuperação da nossa irmã, no ensino da disciplina, nós buscamos honrar o nome de Cristo. obedecendo a sua santa palavra, evitando a ira de Deus sobre a igreja, caso ela seja conivente com o pecado e venha profanar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, também, a disciplina na igreja é para que haja uma busca de santificação da própria igreja, para que o povo de Deus entenda que isso é para que não venha um pouquinho de fermento levedar toda a massa. Não pode. Não pode acontecer isso. E aí, vamos ler o texto de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 5. Observe, queridos. É um texto forte do capítulo 5. Nós não vamos ler todo, mas nós vamos ler uma boa parte dele aqui. E observe como que é importante a disciplina na igreja. justamente quanto a essa questão da pureza da igreja. Verso de número 5, do verso 1 ao verso 6, diz assim. Geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade. E imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio irmão. Observe o tamanho do pecado que estava acontecendo dentro dessa igreja. E sabe o que a igreja estava fazendo? Nada. E sabe o que estava acontecendo ali? Todo mundo estava sabendo dessa situação. E isso estava virando motivo de chacota. E contudo, voltando aqui para o texto, e contudo, andais vós em soberbecidos e não chegais a lamentar. Olha como é que estava a frieza dessa igreja quanto ao pecado. O pecado acontecendo dentro da igreja dela era conhecido de todo mundo ali, da igreja, possivelmente da comunidade, e eles não tomando medida nenhuma. medida nenhuma. Para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho o traje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente que o autor de tal infâmia seja, olha que termos fortes, queridos, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jaquitância, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Era o que está acontecendo ali. Imagina, uma prática tão vil dentro da igreja, outras pessoas poderiam falar assim, ah, fulano lá, está acontecendo isso, tomando lá a mulher do próprio pai lá, tendo caso com ela e a igreja não está exercendo disciplina, então eu posso fazer várias outras coisas também. É assim que começa. Precisamos entender, queridos, que deve haver a disciplina para a pureza da igreja. Verso de número 11 até o verso número 13, mas agora vos escrevo que não vos associeis. Observe o que diz as escrituras, queridos, as escrituras estão dizendo isso. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro ou avarento ou idólatra ou maldizente ou beberrão ou roubador como esse tal, nem ainda com mais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora, não julgar e vós os de dentro? Lembra de um, nós já falamos sobre essa questão de julgamento até num videozinho? Lembre-se, nós julgamos sim. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o mal feito. Entenda isso, queridos. Não é o pastor Robson que está falando que deve exercer disciplina na igreja. É a escritura sagrada. É a palavra de Deus que nos ensina isso. Para que a pureza de Cristo na igreja dele seja refletida. Vamos para a quarta e última sessão. Para melhor conseguir estes fins, os oficiais da igreja devem proceder na seguinte ordem, segundo a natureza do crime e demérito da pessoa. Repreensão, suspensão do sacramento da ceia do Senhor e exclusão da igreja. O que nós aprendemos aqui? Nesta sessão, nós aprendemos os métodos da disciplina. Aqui nós vemos os métodos de disciplina. Há uma ordem bíblica de como devemos proceder contra a disciplina. Vamos lá em Mateus capítulo 16, ou melhor, Mateus capítulo 18, do 15 ao 17. Mateus 16, nós já lemos. Agora, Mateus 18, do 15 ao 17. E nós vemos que há uma ordem aqui, como devemos proceder. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Esse é o primeiro ponto que nós devemos observar, não só como liderança, mas aqui há uma questão da igreja. Alguém te ofendeu? Alguém fez alguma coisa contra você. A primeira coisa que você precisa fazer, não é colocar no Facebook que fulano é assim, 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 acolá e tudo mais. Não é postar no Instagram, não é comentar com a vizinhança toda que fulano te deu um calote, que ele falou mal de você, que ele brigou com seu filho, não é isso. você vai conversar com essa pessoa, você e ela. Se ela falar assim, puxa vida, meu irmão, não sabia que isso tinha magoado você, mas eu peço perdão, você ganhou seu irmão, você ganhou seu irmão. Essa é a primeira situação. Vamos continuar o texto. se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. Então, você foi conversar com a pessoa, você que não sabe cuidar do seu filho, eu falo mesmo de você e de várias outras pessoas e tudo mais, então chame outras pessoas como testemunha. Não é colocar também ainda no Facebook, não é colocar também no Instagram, não é colocar aí nas redes sociais gerais e gerais nos grupos de WhatsApp, não é, é chamar presencialmente para conversar com o irmão, tá bom? E aí, se de tudo isso, com essas testemunhas ainda, ele continuar desobediente, ele continuar contumaz, então, se ele não os atender, dize-o à igreja e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Esse é o modo bíblico, esse é o modo bíblico, certo? Dentro dessa ordem bíblica, nós também, oficiais, agora eu coloco também, agora, trazendo para os oficiais, julgarão qual tipo de disciplina será aplicada aos faltosos. Os oficiais, queridos, devem proceder uma ordem regular para administrar a disciplina, e isto usando, segundo o seu caráter, antes de tudo, os meios de persuasão moral para ganhar o irmão, antes do que? Antes de um processo para excluir de forma sumária. O método próprio de processo, em todas as circunstâncias, é claramente expresso no caso da igreja presbiteriana do Brasil. Nós temos o nosso código de disciplina que faz parte da constituição da igreja, dentro dos estatutos da igreja, e nós obedecemos a esses estatutos, a esse código de disciplina, porque cremos que eles estão rigidamente conforme o que a palavra de Deus ordena. Então, os tipos de disciplina são conforme assim observados nas escrituras da seguinte maneira. Primeiro, admoestação ou repreensão. Admoestação ou repreensão. O faltoso é chamado pelo pastor, pelo presbítero, ou qualquer um dos presbíteros, para uma conversa reservada, na qual ele vai ser exortado a deixar o seu pecado. Meu irmão, eu vi você fazendo determinada coisa, eu vi você maltratando fulano, eu vi você xingando, eu estava ali observando futebol na quadra, percebi que o irmão é muito iracundo, eu vi que toda hora estava com raiva de alguém, então, vamos conversar aqui, pode ser dessa maneira, e para que ele possa se arrepender do mesmo. Essa demonstração, queridos, ela pode ser tanto pessoal, como nós vimos aqui, da parte do pastor, de algum presbítero, assim como também até de algum irmão que possa ter percebido e chamou essa pessoa, como também pode ser conciliar, essa demonstração pode ser feita em concílio, caso a repreensão particular tenha sido ignorada pelo irmão faltoso, ou pela irmã faltosa. Então, igual, você chegou para uma pessoa, você conversou com ela, eu cheguei para uma pessoa, eu conversei com ela, e ela não quis me dar ouvidos, eu vi que ela ignorou, continua praticando, continua iracunda, continua xingando, continua falando mal das pessoas, continua espalhando fofoca, então, vamos ao conselho, e lá nós vamos admoestá-la novamente. Segunda coisa, afastamento, aqui acontece queridos, a suspensão da comunhão, o faltoso é impedido de participar da ceia do Senhor, a fim de que ele sinta a gravidade do seu pecado, nós admoestamos a pessoa, ela não quis dar ouvidos a si mesmo, então, nós chamamos ela novamente, falamos assim, percebemos que você não mudou suas práticas, percebemos que você não tem dado fruto de arrependimento do seu pecado, então, nós vamos afastá-lo da comunhão até que você nos dê fruto de que mudou verdadeiramente, até que você nos dê fruto de arrependimento, então, é assim que funciona a questão do afastamento da comunhão. E terceiro, é o caso mais grave que a exclusão, este é o caso extremo, é quando nós, depois de todos esses métodos, desses tipos, foi admoestado, foi afastado da comunhão, e a pessoa, ao invés de, teve o acompanhamento, e a pessoa, ao invés de buscar se arrepender dos seus pecados, ela continuou desobediente, rebelde, contumaz, mais, então, já que ela continua dessa maneira, então, não tem outra maneira que não seja a própria exclusão. Meus queridos, isso é o que as escrituras nos dizem, esses métodos que nós usamos para disciplinar a igreja do Senhor, são os métodos utilizados nas escrituras sagradas, conforme nós vimos aqui em Mateus capítulo 18. A disciplina eclesiástica, entenda ela como um ato de amor para com você, para comigo, para com todas as pessoas que cometem faltas que são vexatórias no nome de Cristo. Entenda, queridos, que ela é necessária para que na igreja do Senhor não haja vergonha, escândalo, mas que haja pureza, santificação, santificação. Esse é o propósito da disciplina, esse é o propósito do ato disciplinar do próprio Deus, dando autoridade à igreja, à sua liderança para exercer essa disciplina. Essa é a marca da verdadeira igreja. Se a nossa igreja tem exercido a disciplina, louvamos a Deus por isso, porque é a marca da verdadeira igreja. Se porventura falharmos em alguma situação dessa disciplinar, nós precisamos nos corrigir para que venhamos a exercer a disciplina conforme ela deve ser aplicada segundo a Escritura Sagrada. E que eu e você entendamos que somos passíveis de disciplina? Porque somos pecadores. Então precisamos abrir os olhos e observar como Paulo chama atenção àquele que pensa estar de pé, veja para que não caia. Entenda. Observe o que as Escrituras dizem. Nós estamos, queridos, e somos exortados e somos admoestados pela palavra todo dia. Quando eu leio a palavra, quando você lê a palavra, se você não se sente admoestado, se você não se sente encorajado, se você não se sente disciplinado pela palavra do Senhor, você está lendo só por obrigação, você não está prestando atenção no que a palavra te diz, no que ela está te ensinando. Ou você não está lendo. Ou você não está lendo. Deus nos disciplina segundo a sua palavra, mas se for necessário passar pela disciplina eclesiástica, ele também assim deu autoridade à sua igreja, à liderança da sua igreja para assim exercer, para que nós possamos ser recuperados, recuperar o irmão faltoso, para que possamos, em nome de Jesus, termos o exemplo de que somos uma igreja verdadeira e que exercemos a disciplina e para que a pureza de Cristo brilhe na sua noiva, na noiva do Cordeiro, a igreja do Senhor. Que Deus assim nos abençoe, queridos. Pai bendito, em nome do Senhor Jesus, ensina-nos o Deus a obedecer a tua palavra. Ensina-nos o Pai, para que nós não venhamos o Deus, como o salmista falou, do qual nós lemos aqui, não venhamos o Deus, por nossa causa, ser motivo de vexame para o Senhor. Que por nossa causa, o Deus, não venham as pessoas fazer piadinhas, não venham fazer o Deus ter falas vergonhosas à igreja do Senhor, relacionada à igreja do Senhor, por causa das nossas atitudes pecaminosas. Tenha misericórdia de nós. Ensina-nos o Deus a te obedecer, para que possamos em tudo, podermos o Deus, refletir a santificação que temos em Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Tenha o restante semana abençoado. Amém. Amém.